Fala galera, beleza? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês esta configuração que chegou pra mim da Kabum, como chegou o momento que eu abri a caixa, quais são os produtos que eu pedi e se está funcionando bem. Então deixa o seu like aí embaixo e vamos para o vídeo. Nesta parte vocês podem ver que eu comprei uma fonte One Power de 600W. Bom, pelo que eu pesquisei no YouTube, muita gente falava mal dela, mas pelo que eu vi nos comentários da própria Kabum, todo mundo estava elogiando. Então vai de acordo com você, se você quer comprar uma fonte que tem o selo 80 Plus ou se você no caso quer economizar, que nem eu que gastei R$171,90 nessa fonte. Mas para baixo tem o Driver Asus, que é um gravador e leitor de CD e DVD, que eu também comprei porque eu estava sem pendrive aqui para instalar. Me aconselharam que hoje em dia você usa mais USB para fazer o boot do Windows. Porém, eu acabei comprando, mas se você for montar uma máquina não necessariamente você precisa ter um. Eu optei por não comprar um HD de 1TB e sim um SSD de 480GB, que seria metade desse tamanho, porque o SSD é bem mais rápido que um HD e ele estava na diferença de R$100 o valor. Eu prefiro ter um SSD com 500GB arredondando, do que ter um HD por conta da velocidade, mesmo que seja de 1TB. O gabinete é um gabinete bem bonito, ele é um gabinete bem espaçoso, se você quiser comprar uma placa-mãe mais poderosa, mais potente. E eu gostei bastante desse gabinete e está num preço justo, de acordo com a pandemia, que está fazendo o preço das peças ficarem bem alto. Bom, como eu não teria dinheiro agora para colocar uma placa de vídeo potente, eu precisava de um processador em conta com placa de vídeo integrada. Por isso que eu optei pelo Ryzen 3. E pelo meu uso, eu estou usando faz um dia, ele está suprindo tudo o que eu estou precisando, porque eu montei esse computador para jogar algum jogo e também para trabalho, para renderizar vídeo e etc. Ele está sendo um ótimo processador, não precisei fazer overclock nele, ele está dando conta de todas as tarefas que eu estou colocando. E para quem fica aí com a dúvida, não está esquentando minha máquina, está rodando super de boa todos os programas, aplicativos e é bem rápido para um processador, para você começar aí no mercado dos computadores mais potentes. Já a memória, eu coloquei na melhor frequência que eu conseguiria, porque dá uma diferença e o máximo que o processador aguenta, que no caso seria 2933 Hz para o Ryzen 3. E essa memória que ela fica piscando, é uma ótima memória, eu já fiz overclock nela na BIOS, que dá para você fazer por lá. Inclusive, para essa placa-mãe é uma ótima BIOS, já explico o porquê, e é uma DDR4, obviamente, mas é uma ótima memória RAM, está suprindo tranquilamente de acordo com a sua capacidade, o que ela precisa fazer. A placa-mãe é uma ASRock A320M HDV, é uma ótima placa-mãe, ela tem apenas dois slots para a memória RAM, mas para mim foi o suficiente, pelo valor que ela está, se vocês forem pesquisar, a R$500, está difícil de encontrar uma placa-mãe boa. Eu não sei se essa placa-mãe veio com defeito, por conta que tem duas travas quando você pluga a memória RAM daqueles dois estalos, no caso só tinha um lado, como você pode ver aí no vídeo. Porém, encaixou a memória e está funcionando perfeitamente. E é uma placa-mãe que você pode fazer updates futuros, então se você quiser colocar um processador da AMD mais potente, no caso eu não comprei uma placa de vídeo, mas pretendo colocar uma GTX mais para frente, você também pode colocar, se você já tiver condições de montar essa placa já com a placa de vídeo, vai ser melhor ainda. Porém, a que está integrada, ela está dando conta do recado, pelo menos para mim, que estou usando pré-edição e rodar alguns jogos leves. Essa foi a configuração que eu montei, agora você pode estar vendo o vídeo onde eu recebi as peças. Eu recebi meio que de surpresa, então não se assuste com a minha cara de quem acordou naquele momento. Estou feliz para caramba, chegou o meu computador aqui da Kabum, vamos ver se chegou tudo certinho aqui. Vou abrir aqui, é para ter sete peças de computador. E aí Vou abrir aqui, é para ter sete peças de computador. Bom, é isso aí, pelo visto aqui chegou tudo certo. Está tudo ok, chegou tudo certinho. Mas eu já mostro para vocês como vai ficar esse setup montado, beleza? E aí Tchau, tchau.